Amigo Duduquinha! Amigo Duduquinha! Amigo! Oi, eu sou a Silvana, nós somos as mães dos 12 gatos demais, da Catarina, do Lost e a galerinha, da Lana, da Donatello, do Apolo, da Celinha, e essa, gente, você fala de loja? Falei loja e a galerinha. E aí, gente, hein? Estamos aqui nós e os gatos para responder comentários. Você veio? Vou poder comentar. Ah, eu já veio, ó. Eu sei o Dudu, o Migo, o meu Migo. Vamos lá. Eu vou começar dos novos, porque eu fico aí em cima e a gente vai descer. Pode ser que demore bastante porque eu quero responder todo mundo. Falei ficar chateada. Ux, não tem mexendo com a boca. Não respondeu. Vamos lá. A M.M. disse o seguinte. Parabéns, quantos gatos lindos. Eu tenho duas, uma de 19 e outra de 8. Quem é? M.M. Um beijo. M.M. M.M. Ah, Isabel, que bom pelo celular novo. Parabéns ao filhão pela iniciativa. Silvana merece. Isabel? Isabel. Isabel, fala a verdade, hein? Não, não. Vamos buscar essas aqui. Ah, Suzane, que linda essa guirlanda, Sil. Fiquei imaginando os meus três gatos numa guirlanda feita para mim. Você é muito talentosa. Quando vocês estiverem na lojinha, eu vou encomendar uma para mim, Suzane. 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 Eu estou doida para fazer os gatos de vocês. Suzane. Eu fico imaginando, porque assim, ele não é uma perfeição, né? Mas você não sabe o quanto é prazeroso você ficar caçando os detalhezinhos. Eu acho da hora. Os detalhes que dá para colocar no gatinho. Porque no final você consegue ver o gato, né? É muito engraçado. É muito bacana. Igual a Hanna. Para mim, a que eu mais acho da hora é o Hanna. Toda vez que eu bato o ônibus na gata, eu falo, cara. É o Hanna. É o Hanna, não tem como. Foda a hora. Tia G. Oi, meus amores. Beijos e abraços. Amo muito vocês. Tia, estamos com saudade. Vamos aí, hein? Vamos aí, hein, tia. Guarda. Amanda. Amanda. Pode fazer uma quantidade para a semana e ficar na geladeira, a papinha? Para a semana toda, não. Eu acho que três dias é o máximo. Só dura três dias. No caso, você vai ter que fazer, tipo, um pouco, usar três dias e fazer depois que acabar e usar, fazer, usar. Porque não é bom, né? Ela vai ressecando e criando uma película escura em cima, né? Ressecando, ficando velha. Roseli. Oi, meninas. Boa noite. Eu vendo aqui essa pequice da Hanna. Fiquei imaginando ela junto com o Ananá, que deve ser a arteira dela. Essa noite, eu estava falando para a filha, né? Ela apronta tanto, aí eu escutei a filha vir aqui na cozinha e falar para ela, Hanna, para! Gente, ela precisa ter disciplinado, senão ela não para. Não demorou muito, ela subiu na minha cama, subiu em cima de mim, veio assim, bem perto de mim, ficou olhando na minha cara, assim, e fez... Hã! Hã! Aí eu falei, o que foi, minha filha, para eu ter? Aí, gente, ela fofou essa coberta, ela amassou pãozinho, ela amassou pãozinho. Ela é surreal, gente, eu tenho que gravar para vocês, só a vida da Hanna, assim, para vocês verem o quanto ela é doida. Aí ela se jogou, assim, se jogou, aí ela tentou dormir, assim, ela enfia a cabeça, assim, por debaixo, que nem ela tentou dormir, ela tentou dormir. Aí ela, a pele dela faz... A costinha faz... Aí ela faz... Aí ela deitou, aí ela deitou e eu falei, acho que agora vai. Aí quando eu me mexi, ela fazia... Hã! Ela falou... É, ela é... Toda vez que eu me mexi, ela fazia... Por que tu fala assim, fica quieta? Ah, Valéria, é isso, Evelyn, meu voto vai estar muito ligado ao que aconteceu, e eu não gostei durante a pandemia. É, Valéria, a parada foi feia, né? Eu achei. Muita gente morreu, né? Muita gente perdeu família. É que a memória das pessoas parece que... Eu não sei... Eu não gosto muito desse assunto, porque... Muito polêmico. As pessoas, elas julgam muito a nossa opinião, né? Então é complicado, mas... A gente perdeu muita, muita gente, né? E podia ter sido evitado, não é mais essa mesmo? Já foi, vamos... É, vamos mudar o assunto. Hum, Cláudia, ficou lindo. Não vejo a hora de chegar aqui em casa. Blumenau, hein, galera? Ah, o canal dos dogs? Guirlanda Linda. Oi, amo os vídeos... As crianças. A galera aqui é... Dá pra ir lá. Tereza, Silvana, meus parabéns pela tua obra de arte. Tu tens mãos de fada. Coisa de Deus, né? Ah, Lecioba, receitas. Vamos gravar, Leci. Então, turma, fazer um macarrãozinho. Ô, macarrão. A gente fez... A pobre abobrinha. A gente fez o primeiro foi com abobrinha. Esse vai ser de abobrinha. Eu sei que tem galera aí que não gosta de abobrinha, mas nós vamos postar outro vídeo depois, de outra coisa. De outra coisa que a gente gosta. Tereza, boa noite, gurias. Amo ver a Evelyn falar com os gatos e a dona toelha. Lindo demais. Sem falar na hora de levar o lixo pra rua. Ela riu. Linda a foto da Miguel. Deus abençoe vocês. Um beijo, Tereza. É a minha tibet? Você não viu nada, cara. Eu e o Miguel eram uma loucura. Vocês iam morrer. Nós brincavamos de esconde-esconde. E ela brincava. Ela me procurava. Você lembra? Aí quando ela me achava, ela... Ela andava de lado assim, lembra? Ela levantava as costas. Aí o rabo dela engrossava. Tá, 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 tá. Era o máximo. Lilian. Mês passado, comprei a gourmet pros meus gatos. Arrisquei e me decepcionei muito. Deve ser a... Grand Plus, será? Além do transporte ter rasgado o pacote. Deixando a ração sem cheiro. Fazendo com que os meus gatos não se interessassem muito. Além da própria ração ser muito seca. Péssima. Não vale... Não vale o preço. Comprei na Pet Love. Caraca. É que agora eu não consigo comprar na Pet Love. Só a vista. E o a vista... Deve ser envolvido o papel de Pet Love. Sim. Ou até mesmo ligado pro saque deles, né? Pro saque dito que a ração não tinha... Não tinha qualidade. Vocês têm que se atentar agora a essa... Só que assim, ó. 100% que é mais garantida. É, 110% e 100%. Você tem que ter pelo menos 80% do pacote. Pelo menos a Golden é assim, né? Abriu, não deu certo. A gente usou o pacote que não deu certo aqui em casa. Que veio com a ração de cachorro, que a gente comentou. E eles não vão trocar porque não tem 80% do pacote. E tem que levar na Cobase. A gente comprou pela internet. E a gente não vai. Né? A Sara. Qual o nome dessa ração? Golden Adulto Carne. O que faz a papinha? É. A papinha é feita com uma Golden... Carne, adulto e um sachêzinho. Eu acredito que essa é a nossa fórmula. É que é pra dar... Que é corpinho, né? Dá uma... Isso, pra dar uma encorpada. Ó, Lucas Pereira. Oi, poderiam falar o que souberam sobre a ração Grand Plus? Pois aqui os meus 12 gatos só comem dessa. E alguns andam vomitando. Daí estamos pensando se não é a ração. Então, a gente comprava a ração Grand Plus Gourmet. Era a mais top que tinha, né? Era gostosa pra caramba, os gatos ficavam enlouquecidos. Ficavam loucos. Só que aí começou a... Eles não se interessar, começou a ficar uma coisa estranha, né? Eu colocava nos potes, eles cheiravam e saia e ficava do lado esperando a ração. Todos os potes eu coloquei, todo mundo sentou do lado. Nem comer, nem pra experimentar. Aí eu perdi um saco. Aí eu liguei pra eles e falei, meus gatos não estão comendo a ração. Mudou alguma coisa, alguma forma? Eles não falam nada. Eles simplesmente me mandaram dois outros sacos. E eu peguei esses dois sacos e doei pra uma ONG aqui perto de casa. Elas vieram buscar. Eu expliquei que os gatos não tinham gostado. E como a gente tem um canal, a gente começou a falar, né? Que a galera aqui não tava gostando. Aí alguém postou, ah, também aqui não tá gostando. Não tá gostando. No final das contas, eles mudaram a fórmula, a qualidade dos produtos caiu. A qualidade caiu e eles não ficam gostosinhos. E aí, tipo de gourmet, ela não tem nada, basicamente, né? Não é uma ração que os gatos... Tinha sim, que era um bagulho ferrado, vou falar pra vocês. Agora eu sei que tem a Grand Plus Choice, não é Choice? Tem uma outra Grand Plus que eu não sei muito sobre ela, não. A gente dava só essa gourmet, foi isso que aconteceu. Certo? Dá uma pesquisada com aquele doutor lá. Da ração, o cara, ele fala só disso. Se bem que o Rabinho curte a... Então, o Rabinho gosta. É, às vezes a gente compra. É que agora a gente parou por conta da... Essa é a loucura que teve com os petis, com essas coisas. E aí, eu resolvi ficar só com a... Com a Golden. Com a Golden, porque a gente precisa de... Com o respaldo, de ficar mais tranquila com respeito à ração dos gatos. Uma vez que eu sempre provava alguma ração, agora eu tô com medo, né? Daiane disse, a Randaway e a Fridinha olhando pra cima pra pegar o bichinho. É, parada louca. Porque, às vezes, eles vêm correndo, caçando alguma coisa e eu cato um chinelo, saio correndo e mato muito antes. Porque se posar na minha cabeça, no meu rosto, eles avançam em mim. Aonde posar o bichinho, minha filha, eles pulam. A Priscila disse, Evelyn, eu conheço esse meme, meu óculos, ninguém sai. É mais legal. Eu até, depois que você falou que chama Juliana, eu tava no Juliano, né? Aí eu fui ver de novo, que ela falou assim, Juliana, meu óculos. Aí, meu Deus, a Juliana tá desmaiada no chão, se ama o Samu. Ai, eu adoro essas coisas. Denise, boa noite, Denise, um beijo. Um beijo, Denise. Leide. Leide, parabéns pela arte, arrasou. Um beijo, Leide. Lua Gamer, um beijo. Um beijo, meninas. Ah, aí, a Jússi, Evelyn, no próximo vídeo, repete quando você perguntou pra Google fazer voz de gato. Que daí, a guria responde o miado do gato siamês. E os gatos ficam todos doidos. Tinha esquecido disso. Até comentei aqui pra ela. No próximo vlog, a gente vai começar a gravar daqui a pouco, né? Aí, eu vou falar pra vocês verem. Ela faz o miado, os gatos ficam procurando. E eu tinha esquecido, cara, da hora. Ana Paula, também comprei para os meus já faz um tempo, mas não apliquei em todos o top line. Vocês deveriam usar luvas para tocar no produto. Então, é... É que assim, a gente não toca no produto. Basicamente, você aperta, ele sobe para aquela cumbuquinha. Você põe a seringa. A seringa puxa, põe no gato. E isso. Mas põe luva, né? Você tem que comer... É sim, turma. As pessoas falam assim, dona Silvana, a senhora tem que usar luva para limpar... Para tirar o cocô. Para tirar os cocôs para limpar. Eu também acho, turma. Eu acho verdade. Mas é que a gente limpa o cocô o tempo inteiro. Mas é que eu passo o dia inteiro batendo o cocô. E eu ia passar o dia inteiro. Com leite na luva, né? É. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe as pazinhas? Eu lavo elas o dia inteiro. Eu não deixo suja de cocô, né? Lá no tanque eu tenho um sprayzinho com candida, com desinfetante. E uma escova com cabo, né? Não uma escovinha assim, uma escova com cabo. Então, eu vou... Toda vez que eu passo, quando eu chego lá na frente, eu lavo e de penduro. Eu lavo... Eu nunca guardo pazinha com cocô. E quando eles fazem cocô nas vasilhas deles, que grudam nos cantos, eu também lavo. Eu trago, tiro o cocô e coloco sem bosta lá, né? Sem bosta. Entenderam, turma? Tudo tem um jeitinho na racina. E o cocô, eu amarro no saco. A gargine diz que gargine faz tempo e gargine. Tudo bem? É, tava sentindo sua falta, hein? Ela disse, nossa, eu tenho que dar a ração intestinal para o meu gato. Eu gostaria de alterar assim como você faz. Mas a veterinária não deixa, porque tem medo que ele tenha outra crise de fecaloma. Aqui, a gente trocou, como trocou a veterinária, a primeira queria que eu desse só a Proplan. Primeiro ela queria que desse a Proplan renal, que é a estágio inicial. Depois que ele apareceu com um probleminha no intestino, ela queria que desse aquela hiper alérgica, que ele não gostou. Só que essa, o objetivo dela, ela fala assim, ele não pode ficar sem comer. E o Luba, como ele é enjoado, ele não comia a ração assim. Ele sempre comeu sachê. Então, ou eu ofereço para ele opções, ou ele não vai comer. Ele é chato. A Fabi, tive uma codorna que era uma fera, toda vez para limpar e colocar comida, ela queria arrancar um bife meu. Que linda, a Selly parece um pitbull. A Selly, como agora ela, a gente, todo mundo tem a impressão de que ela enxerga, mas ela conhece o lugar que ela tá. É que assim, graças a Deus, o olhinho dela ficou quietinho lá dentro. Assim, não deslocou nada, tá tudo bem. Eu fico sempre pegando e passando o dedo assim, para ver se tem alguma coisa estranha. Mas, o cercado dela, ela conhece tudo. Eu não posso trocar e não posso tirar do lugar. Eu quero que vocês vejam, ainda vou fazer um vlog limpando lá e pondo ela em outro lugar. Para vocês verem como ela fica. Ela fica estática, ela não se mexe. E quando eu pego nela, ela espera. Quando eu ponho ela no chão, aí que ela vê que ela tá no cercado, ela anda de boa. Mas, caso contrário, esquece, galera. E eu gosto porque ela é chapada, né? Ela é uma doidona. Aí eu ponho a mão na orelha dela e faço... Né? Gente, eu sou apaixonada por ela. Então, nós ficamos no berro e no grito e no toelho. O tempo inteiro eu grito do toelho, porquinho. É gostoso. A Dayane. Que fofinho o Apolo. Apoiando a comida na mãozinha. A pititica dele. Caraca, o bicho é pequeno e mais come, cara. Gente, eu encostei lá e tava distraída. E ele me deu um brisco. Ela tava no telefone digitando, parada, encostada. E ele ia lá e fazia... Ele vinha e fazia... Eu tô vendo aquele negocinho, assim... Aquele negocinho queimando longe. Aí eu fiquei quieta. Daqui a pouco aquilo cresceu e doeu mais um pouquinho, assim, que eu olhei. Era ele. Com a cabeçona fora da gaiola me mordendo. Uma figurinha. Ah, Isabel. São tempos difíceis, tanto na economia, como nas relações humanas. Só mesmo Deus e os bichinhos para nos dar amor. Você falou da Mary Condor, que divulga o minimalismo. Eu nem sabia que ela era minimalista. É quem leu foi ela, né? Não sei. Mas é assim, né? Realmente, nos dias de hoje, a gente tem que viver somente com o que tem. É importante ser valor pra nós. Muita força pra vocês. Saúde sempre. E dias melhores pra todo mundo. Então, ela, ela te incentiva e te mostra o quão importante é você ter aquilo que você usa de verdade. Porque senão você acaba sendo uma acumuladora. Porque você tem determinadas coisas que você... Ela fala assim, se uma coisa deu três meses e você não colocou a mão nela, então você não precisa dela. A gente tem mania de achar que a gente vai usar em algum momento, né? Exato. Mas esse momento nunca chega. Nunca chega. Nunca chega. Então, ela fala que você tem que ter o necessário. E o que ultrapassar aquilo ali você não precisa, ele é uma verdade. Ó, eu vou falar pra vocês uma coisa. Depois que teve... Que a gente mudou e ficou só nós duas, a gente limpou a casa. A gente jogou quase tudo, acho que tudo nós jogou fora, a gente só não jogou fora coisas grandes, tipo geladeira, fogão, mas trocamos o sofá, tiramos o rack, tiramos mesa, tiramos tudo. A gente tirou tudo. Tudo da casa. É novo uma casa é outra. Nós chamamos uma associação de... Foi mesmo. Como era? André Luiz. André Luiz. Eles vieram e buscaram tudo. Eles pararam o caminhão, aí levaram tudo. Tudo coisas boas. Eu não gosto de dar nada estragado. A gente trocou o quarto da mãe inteiro, o meu quarto inteiro. Foi verdade. A gente trocou a casa toda. Só com os armários da cozinha. É. Aqui também é difícil trocar. Você não tem um apego a determinadas coisas não, turma. Vai tudo. Ah, Pri. Evelyn, sabe aquele brinquedo que eu te perguntei dos gatos? Eu achei ele essa semana na Pet Love. Isso tem 3G, que ela falou. Numa ótima promoção, 60% de desconto. Menina, bem na hora certa que eu te perguntei. Eu falei pra ela que ela foi muito sortuda, porque agora o preço disso... É uma fortuna. Caraca, muito caro. Na época que a gente comprou, teve uma promoção. Eu comprei. E depois queria comprar mais um. Porque como eles são muitos, eu colocaria dois, ficaria mais fácil. Aí na Black Friday, eu comprei e eles cancelaram. Mas tinha comprado mais dois. Aí eu processei eles e o juiz deu a causa ganha pra eles, porque eles me devolveram. Eu falei, tudo bem. Tudo bem, né? Ô filha, tira esse chocolate aqui que o Salen tá... Salen não, é o Dudu. O Dudu tá esquentando ele. Ah, Jerusa, gostei do vídeo. Sempre gosto. Um beijo, Jerusa. Beijo, Jerusa. É... Ah, Nita. Saudade, Nita. Nita, você é meu amor, você sabe, né? Fazia tempo que eu só via vocês no celular. Hoje estou vendo na TV. Que saudades. Os dias que eu puder ver vocês, vou quebrar no meio de tanto que vou abraçar. Nós também, vai ser uma briga grande. Luiz, um beijo. Tá sumido, Luiz. Apareça, um beijo. Luiz, cadê você? Ó, fico de botuque. Ah, Suzane. Oi, Silvana. Parabéns pelo senhor novo. Você merece tudo isso e muito mais. Obrigada, Suzane. Ela está se ausíssima pra ir buscar. Vamos buscar. Quando eu estiver com ele, eu vou mostrar. Lucas. Lucas Guimarães. Meninas, não sei se já testaram a Golden Seleção Natural. A cor do pacote é verde e tem para filhotes, adultos e castados. Dá uma diferença tão linda no pelo dos gatos. E ela não tem transgênico. Lucas, estamos... A filha comprou. A gente já tinha comprado. E aí, minha mãe ficou meio assim que eles não comiam muito, né? Agora, a gente... Eu estava pensando, né? Que talvez ela deixe eles mais saciados, né? Sim. Parece que elas... Eu tinha essa sensação. Eles comem menos. Menos. Mas ficam bem. Isso. Aí, eu comprei esse mês. Pra gente ver. Toda ano eles comem. Eu comprei adulto. Depois a gente vai ver se compra filhote. Lu. Sem ser castrado, turma. É, eu não comprei castrado não. Porque senão ia ser radical demais, né? Lu. Gatos são animais que criam rotina e mudanças podem causar várias coisas. Como diarreias, vômitos, estresse, agressividade com outros gatos e muito mais. É verdade. Aqui agora é só Golden. A única que realmente não dá diarreia em ninguém. Diarreia não dá muito não. É uma verdade, turma. Desde que eu comecei a... Deus começou. Porque é coisa de Deus os gatos, né? Eles começaram a dar o endereço deles aqui pra casa. Porque todo mundo chegou aqui de mala, com o endereço e tudo, né? Porque eu dou Golden. E eu nunca tirei a Golden. Eu sempre tento acrescentar alguma. Alguma dessas rações que o pessoal fala que é boa. Mas aqui, pra mim, não funciona. Ó, Aninha. Meninas, tem uma gateira do Índia que tem 34 gatos. Ela consegue comprar ração ND direto do distribuidor. Inclusive, a embalagem é diferente. Eu pesquisou. É aquela que é pra criadores. E vem 10 quilos. Tem que achar um distribuidor da sua região. Fazer um cadastro. Acredito que ela tenha CNPJ. Sim, tem que ter CNPJ. Eu achei, sim. E tem um pacote até de 25 quilos. E é pra criadores, sim. E tem um diferencial grande. Vamos ver. É que tem que ter CNPJ, né? Mas vamos ver. Daiane. Ê, ganhou um celular novo. Que bem. Ê, Daiane. Meninas, a Grand Plus, filhote ou adulto, castrado ou não, vocês não utilizam? Só utilizavam a Gourmet e parou e as outras. Não é interessante? Essas que ela falou. Essa Grand Plus, a Gourmet, ela era super prêmio, né? É, né? Que não acabou. E essa outra era... Não é estandarte, é prêmio também, né? A outra era mais e essa era menos. Mas a gente nunca quis dar muito essa Grand Plus, não. A gente só deu a Gourmet porque a galera falou que era muito, muito bom. É que assim... Mas nunca pensamos. Eu dou pra eles a Golden e nunca tirei. Mas eu gosto de ter sempre um pacote de uma ração, como se fosse um petisco, pra eles terem a opção de comer alguma coisa diferente, beliscar, né? E por isso que eu sempre dei pra eles experimentar. Só que de tudo isso que eu já fiz, apesar da Grand Plus, o que houve foi eles não querer comer de jeito nenhum. Não deu diarreia, ninguém vomitou, nada. Não pararam simplesmente de querer todas as rações, ninguém queria nada. Simplesmente ninguém comeu. Foi aí que a gente entrou com a fórmula natural, que aí eles voltaram a ter apetite. Aí eles voltaram a ter apetite e comer. E a Matisse... Essa deu diarreia. Essa eu tentei. Deu diarreia e vômito. Eu tentei três meses, turma. Três meses eu tentei. Eu fiz a transição de um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Tanto que a Hanna deu tanto trabalho com diarreia que a gente teve que dar antibiótico. Eu tive que dar antibiótico pra ela, que ela ficou horrível. Aí eu falei pra filha, não, essa não mais. Mas eu já dei pra eles várias outras que eles deixaram de querer também. A única que eles nunca enjoaram e nunca deixaram de comer é a Golden. Meninas da Quinha. Meninas, esse granuado é horrível. Muito grande. E esse vendedor não é da mínima para embalar o produto. Eu comprei e veio aberto, caindo. Eu acho que nós demos a mesma sorte. Menina da Quinha, meu amor, porque eu tenho toda a ração. Eu não recomendo. Olha, o vendedor eu simplesmente detestei. O entregador eu detestei. Mais ainda. Meu Deus. Meu Deus. Só que nós estamos tendo uma dificuldade em encontrar, né, turma? Gente, é igual agora. Eu comprei ontem, era pro cara entregar hoje. Não veio. Paguei 11 reais, o abençoado, de entregar 10. Agora é 11 horas e não veio mais, né? É, tá difícil. O granulado realmente é grande, é o que me incomoda um pouco. Eu acho um tarugo muito grande, assim, ao invés desse cortar maior. É, corta menor. Não precisa cortar o bagulho, o tarugão. Oxo. Ahm. Ele. Eita. Quem dizia a geste? Não coloque essas pedras pequenas. Eles comem, podem morrer. A minha vivia comendo e tirei. Ela comia pedra? A gente tá pensando nisso. Dá pra você falar com nós? É que é assim, ó. Quando a gente pegou a Donatello, realmente eles falam da pedra. Pra você tomar cuidado, que aquelas pedrinhas de aquário que é pequenininha, eles engolem. Agora, essas daqui, eu acho que não tem como comer. Mas eu vou ficar ligada, né? Essas aqui são um cascalinho, né? Não é aquela... É grande. Assim, não é desse tamanho, mas é aquelas que não passam na gola dela, não. É, porque tem uma mais fina. Sabe aquelas de aquário? Essa é do aquário dos gatos. É que essa daí é farelo. Mas sabe aquelas pedrinhas de aquário que é bem quadradinho, assim, retangularzinho, sei lá. É, vem a regrinha do que você tem que fazer, né? Eles falam das pedrinhas mesmo, pra tomar cuidado. Ana ficou preocupada. Ana Paula, não dá pra trocar, sabe por quê? Pode não dar certo, então é melhor manter a Golden. Ana Paula, beijo, amor. De Brasília, um beijo. Vamos ficar na Golden. Ah, Pri. Nossa, meninas, que falta de atenção da fábrica. Cadê o setor de qualidade? Gente. Você acha que eles se importaram com isso? Gente, foi a pior coisa que eu já vi. A menina falou pra mim, manda a foto da ração que tava junto e mandou a gente trocar lá na Cobás, só que eu não tenho 80% no bagote. Eu reclamei, turma, na verdade. A gente queria falar sobre isso. Como tem uma ração de cachorro no meio da de gato? Eu só queria que eles justificassem, assim, tipo assim, nossa, foi na troca ou aconteceu alguma coisa, porque como é que eles deixaram escapar? Eu fiquei pensando, meu, tá a máquina rodando e entrou a ração de cachorro, da onde? Do além, pingoludo, da onde? Achei um descaso, nossa. Eu achei. Mas eu vou te falar, tá difícil. Bruna, Simões, nossa, que falta de atenção. Da fábrica misturar a ração assim. Eu não entendi, pra ser sincera. Como é que veio parar uma coisa na outra esteira? A esteira que eles usam? E assim, turma, ó. Não era assim, tipo, em cima do saquinho, caiu um pouquinho. Caiu sem querer, sei lá. Conforme eu ia pegando a ração e pôr no prosgato, ia aparecendo duas, três, duas, três. Ela fala assim, essa VetLife é muito boa. Acho que o sabor... Gente, aqui tá cheio de pernilão que só deu. O sabor pra eles não tem igual. Doessa, mas a versão de obesidade para um dos meus gatos. E ele come com uma boca tão boa que dá até satisfação. Rita, olá meninas. Vamos ver as compras das crianças. Um beijo, Rita. Um beijo, Rita. A Alessi, duas lindas. Um beijo, Alessi. Um beijo, irmã Alessi. A Alessi, delícia de passeio. Um beijo, Alessi. Gabriel, adoro esse tipo de vídeo. Já assisti quase todos do YouTube. Um beijo, Gabriel. A Daísa, a Pet tem serviço veterinário e adoção de animais. A parte de adoção de animais agora tá mais... É seletiva. Antigamente eles vendiam também, né? A cachorra. A gente ia ali na Pet. Agora eles não vendem mais. Eles colocam pra adoção no fundo da loja. A gente vai lá sempre ver. Tem bastante bichinho lá. É que a cor base que a gente foi, tava bem na cara. A Pet, se você não for no fundo, você não vê. Mas é bem bacana o espaço que os bichinhos ficam. É amplo e bem aleijado. É bem gostosinho no vidrinho, assim. Bem bacana. Com o chão bem limpinho. Depois que a gente foi lá, eu mostro também. E tem a parte do veterinário também. Eles já me atenderam pelo telefone e foram muito bacanas. Foi. Quando a gente falou da Celi, que não tava enxergando. A Valéria falou. Meninas, comentem sobre o pó seca xixi. Eu comprei e gosto. E é só pra emergência, mas é bom. Aqui, se eu comprar um pó desse, vai num dia. Nós já usamos. Viu, Valéria? Brincadeira. E é muito bom. Eu vou comprar pra gente mostrar. Fazer um vídeo disso, tá? Melice, ideia muito legal. Obrigada de comprimir. Fala a verdade. A gente ficou apaixonada pela doutora quando ela falou dessa bolinha, lembra? Eu acho que eu parava andando pra cara dela. Eu não acredito, doutora. Lucimeire, essa indústria alimentícia inventou um jeito de baixar o valor dos alimentos colocando outros nomes. Mas cuidado, aqui em Fortaleza tem saído muito no jornal advertindo-nos. A gente se tocou do nada, né? Quando a gente começou a ver aquelas misturas, aqueles nomes... A parada é louca. Ah, Drica. Luque, beijos. Você é linda. São lindos. Vou fazer receita. Que linda gatinha. Um beijo, Drica. Galera, hoje tá animada, hein? Lorena, tomara que não chova. Sou do Rio e gosto de ver a 25. Nós vamos. Menina, nós vamos. Porque eu tô precisando muito de buscar umas coisinhas que eu quero e lá é mais em conta, né? Sim. Mas aguarde. Não vai demorar, não. Não, que nós estamos já dando convulsão. Se vocês dão daí, imagina nós. Nós há dois anos. Eu tô louca pra ir lá. Ana Paula, um beijo. Tereza. Silvana, tu és muito abençoada. Saindo de um câncer, que glória. Deus continue te abençoando. Evelyn, tu és demais. Uma filha maravilhosa. Deus abençoe vocês, gurias. Não é que é mesmo, beleza? Sou muito abençoada. Passei por esse câncer e foi muito engraçado. Sabe que eu tava ali esperando o trem hoje e eu tava limpando minhas fotos. Porque o meu celular começou a dar, assim... Eu tenho fotos tuas lá. Lembra que eu te comprei um chinelo, que você tinha que levar um chinelo? Depois eu tenho fotos. E tenho fotos escritas acompanhantes. Tempos difíceis, mas superamos. Foi duro. Era nós duas e nós duas. Daiane, eu me racho com a cara da Evelyn. Fala a minha idade, Daiane. Silvana falando e a Evelyn com a mãe. Como no queixo. Quando eu falo, eu me empolgo. Gente, eu fico assim, ó. Vamos gravar o café, tá? Aí eu falo, mãe, tem espaço pra 20 minutos, tá? Tá. Aí ela vai falando. Aí vai dando 17. Eu falo, mãe, tá acabando o espaço. A mãe tá acabando a bateria, ela. Aí ela continua falando. Aí acaba. Aí eu falei pra ela, acabou. Não é, turma. É que... Não é assim mesmo. A gente fica muito sozinha. Quando eu falo com... Eu tô falando de mim, aí eu quero falar mais. Né, Niri? Né, filha? Aí ela diz, ó. A Eve com a mão no queixo, tipo a misericórdia. Tá inspirada. A bateria vai acabar. O culto não termina. Os conselhos. Irmãos, cuide dos seus cachorros. Calma aí, cadê? Olha o preço das coisas. Das compras que tá caras. Dê valor a Deus. E bota a bolsa pra descansar. Amém? É isso mesmo, Dayane. É uma loucura, não é? É, eu começo numa coisa... Eu começo numa coisa e eu já nem vi outra coisa. Que loucura. Vocês não viram nada, hein, turma? Tem café que eu gravo e ela não posta. E ela... Depois ela fica sentada só rindo das coisas que eu falo. É igual o último vídeo que a gente postou. A gente tava falando sobre política. A gente não falou só o que a gente falou. Dá pra perceber que a gente não falou só isso. Só que a gente colocar na internet é uma dor de cabeça, né? Então eu cortei bastante coisa. Eu falei pra ela assim, ah, não vale a pena não. Não, não tira fora. Não, porque... É... É muita coisa. O que eu penso, o que eu acho, o que você acha, do que naquela casa foi vivido, do que o outro viveu. É diferente as coisas. Porque a gente pode... As pessoas podem levar algumas coisas como ofensa. Não que seja uma ofensa, mas tipo assim, como que ela acha isso? Como que não sei o que, entendeu? Então, tipo... As vezes uma coisa é fácil pra mim e difícil pro vizinho aquilo que me magoa, não magoa fulano. Então a gente tem que ter o bom senso de saber o que fala, né? A gente fala mais por conta da internet. É... Também não entendo. Aqui em casa eu faço o melhor que posso. Cuido ao máximo e mesmo assim ficam doentes. Sempre tem um com algum problema, já posso virar sócia da clínica veterinária. E tem gente que larga os bichinhos e estão sempre saudáveis. E essa questão das rações, não podemos mais confiar. E além de ser caro, estar cada dia mais caro, agora temos que ficar de olho pra ver se não vai matar nossos amores. Realmente, são tempos difíceis. Temos que pedir a Deus para nos guiar. Gurias, fiquem com Deus. A que ponto nós chegamos, turma? A que ponto nós chegamos? Nós fazemos de tudo para dar o melhor para os gatos, para os nossos amores. E igual surgiu essa história aí do petisco aí, matando os cachorros. Você acha? Olha que tristeza para as donas desses bichinhos de estimação, gente. Para esses filhinhos de pelo. Você gastar o dinheiro, você procurar fazer o melhor e perder seu bichinho. É louco. Você com as pernas para cima, você não vai ficar sem as pernas. Até a gente terminar. É muito louco. Eu tenho muito medo e essa história de ração me deixa doente dos negros. Ai, gente. Jússi, você falando dos bichinhos de rua que não adoecem, eu escutei isso. Que porque eu fecho eles, por isso que meu gato está doente. Que deve ser o renal dela, né? Alguém deve ter falado. Mas estão protegidos dentro de casa. Porque como você falou, que estão muito mais em perigo. Ó, a vizinha aqui, era os irmãos do Lua. Eles nasceram em cinco. E vivo só tem o Luba e uma irmãzinha dele que vive presa dentro de casa. Entendeu? Mas até os que morreram envenenados também tinha problema renal. Tinha. E foi levado para a clínica. Eles eram soltos, não eram nem castrados. A gente fala mais assim, que tem algumas pessoas que não cuidam tanto quanto a gente, não se empenham tanto. E os bichos ficam de boa. A gente tem tanto zelo, né? A gente cuida tanto, a gente faz tanta coisa, procura dar as melhores coisas, não sei o quê. E eles ficam mais doentes, né? Com esse medo da ração. Mas não tem nada a ver com estar protegidos ou não, de estar doente. É só uma forma de se expressar, né? É que a gente fica sem entender. Por quê? Aí eu falo porque é um papo entre nós. Tanto zelo, tanto zelo. E ainda assim ele fica ruim. É um papo de gateira. É um desabafo. Sim. Eu falo com vocês assim, caramba, a gente cuida tão bem, eles ficam doentes. Tem gente que não cuida e os gatos não tem nada. Mas não vive o tempo que os nossos vivem, né? Amanda. Olá, meninas. Belas palavras. Deus é amor, paz, união, perdão, prosperidade. Ele é infinito. Sim. As coisas no mundo não irão melhorar. Temos que aceitar as profecias. O amor esfriou, como disse a Silvana. Cada dia que passa, mais dificuldade iremos encontrar. Principalmente aquelas que creem em Deus e seguem seus mandamentos. Mas temos que ter fé que Deus está com a gente. E ele irá nos socorrer em tempos que estão por vir. Temos que ter muita fé sim. Temos que ficar com ele. É, dureza. Alessi, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece pra sempre. Sempre. Sem ele nós não somos nada. Né? As pessoas têm mania de falar assim, ai, só fala de Deus, de Deus. Gente, Deus. Ele é Deus. com a gente e sem a gente. Agora nós, vai, vai, vai. Sem Deus nós não somos nada. Osário, qual que é o nome desse brinquedo que fica girando? Que é o que a gente colocou na live, o azul. Que ele fica jogando o negócio assim, Que a Pri falou que comprou barato. Olha só, Mercado Livre. Tentamos entregar a encomenda. Aqui em casa, é? Ah, tá. Aí eu falei pra ele assim, ó, chama Giraquete. E é da Chalesco. Dá uma procurada. Agora deve ficar um absurdo de caro. Aí você vai procurando assim uma promoçãozinha. O Cauã, verdade, Silvana, concordo com você. A reação está muito diferente, a coloração também e o tamanho. Vira e mexe, né? Ela muda. Então, se é uma produção, muda em quê? Eu queria entender. Eu abri um pacote de golden carne, essa que veio a ração dos cachorros. E elas, no mesmo saco, elas alternam a cor pra clara e escuro. Ó, nós na estrada. Então, eu notei que a mesma ração que os meus comem, alguns estão vomitando com frequência e não sai bolas de pelo e sim a ração. Já fiquei desconfiada com a ração. Olhei a validade, está tudo ok. Mas agora, vendo a Silvana falar, vejo a pensar igual. E nós os bichinhos que sofrem na saúde e nós no bolso e na aflição. Tempos difíceis e observe também as coisas acontecendo. Só Deus na causa. Abraço, meninas, a toda a turma. Nós na estrada. Nós na estrada. Eu estou ficando cada dia mais apavorada. Sabe por quê? Porque eu fico imaginando eles colocando qualquer coisa no meio da ração pra poder baratear pra eles e acabar com o nosso bolso. Ah, mas as marcas não fariam isso. Jamais as marcas fariam isso com isso. As bichinhas... Não, não fariam não. Tá aí um monte de cachorrinho morto. Pois é. E ninguém... Você já viu falar alguma coisa? Não é? Acabou. Inverno, primavera. Deus fez o céu e a terra, fez as águas, a natureza, fez os animais e viu que era bom. Deus fez o homem e se arrependeu porque sempre... Opa! Porque sempre tem o mal em seus corações. Não conterá não conterá minha alma com o homem porque Deus é eterno e o homem limitado. Hoje... Hoje tá, amanhã não tá. Mas o que hoje é amanhã não é. Não é mais. Eu amo, amo, amo os animais. Sempre primeiro de Gênesis na Bíblia Sagrada. a Leide. Que legal. Mais de um ano eu estava louca pra saber sobre a chegada do quarteto. Foi um babado. Tão gostou Sabe a ideia às vezes eu fico aqui dentro de casa não é sempre não mas de vez em quando eu dou um surto imaginando assim meu Deus eu vou descer a viela e se tiver uma caixa quando eu olho na viela ela tá limpa ou tem uma caixa eu já desço em pânico porque eu não vou deixar lá né turma eu não vou deixar lá. Giane fiquei muito feliz em ver o rabinho bem sem roupinha e cone graças a Deus vocês conseguiram resolver o problema dele. graças a Deus um beijo Giane Isaac Oi lindas adoro o conteúdo de vocês trabalho com ração também a Roya subiu a Rios também e a Premiere e pelo visto vai aumentar ainda mais só tristeza é isso que eu falo um beijo Isaac tristeza é pouco o salário que é bom não aumenta né a Lecy falou que não tem nenhuma dessas redes de supermercado pra lá Rosilda que lindo vocês são abençoadas por Deus amei um beijo Rosilda Yolanda nossa quanto tempo Yolanda aqui eu vou no atacadão e no supermercado BH que fica a 100km da cidade com uma beijos Cida Oi Cida um beijo saudades de vocês Deus te abençoe Tânia um beijo Leila que a vida que linda a sua gatinha nossa e o que tem a ver a vida né que linda a sua gatinha adorei o amor que você tem por ela depois quero a receita para dar pra minha gatinha menina o pipinho ah filho sai daí bobão a Rosane diz que vai no açaí é açaí ou açaí o açaí se você machucar o salem você vai apanhar Claudimar Evelyn é esse preço mesmo que eu pago na urinária da Royal cara eu não lembrava de ter pago 50 conto eu ainda acho que não paguei não viu porque eu tomei um susto será que eu estou doida vem filho Liliane excelente dica sobre os princípios de catnip peraí que o salem quer descer vai descer pelo aquário tem que ser tudo o sonoplastia salem aqui desce olha a perna meu Jesus Cristo é que o pipinho estava batendo nele ah Gomes que Deus tenha piedade de nós os preços só aumentam todo dia e agora com essa ameaça de guerra então vamos torcer pela paz para que a vida não fique mais feia ainda é meio doido né parece que a gente está parece que a gente está sonhando é mentira que uma hora dessa a gente vai acordar e vai estar tudo bacana como era eu e a minha mãe vamos sempre no Carrefour achei os preços onde vocês compram mais altos do que na minha região conta para mim onde é que é essa região para mim também porque aqui a parada estava esquisita hoje a gente foi no mercado e não tem promoção mais de nada né tipo é aquilo você quer comer igual a minha mãe né quero comer um pedaço de bolo 10 reais um pedaço de bolo um pedacinho gente de bolo confeitado pequenininho um pedacinho de bolo pequenininho 10 reais eu falei mãe você quer comer um pedaço você leva um pedaço de bolo porque é isso agora você quer comer muito economia um pouco e come porque senão ela não trouxe né ela disse que não queria olha a data que foi embalado lá e quando eu vou levar esse bolo aí o bolo foi embalado ontem eu já vou pagar mais caro o bolo foi embalado ontem então ele já está lá há um dia ou dois não sei aí eu achei que não é e o MMP3 um beijo gente vocês põem os nomes doidos para me falar um beijo né que loucura é mesmo para MMS MMS Paulinha Costa que maravilha eu vou comprar agora essa ração para fazer aqui pois a minha gata está magrela e não quer comer faz que rola Renata eu amei a dica será que pode ser colocada em um pulverizador para facilitar a aplicação obrigada em inscrever um cheiro para você gente eu amo esse negócio de cheiro eu nunca tinha ouvido alguém falar um cheiro até eu vi a Sileide mandar para mim um cheiro amo e eu gosto quando ela fala porque ela tem um sotaque uma gostosa eu ouvi ela falar um cheiro um cheiro é um cheiro Sileide a Daís os gatos brincando juntos que bonitinho eles se acabam com a varinha viu rola até um arrependimento meu quando eu pego essa varinha que loucura é uma da Ibeira Gabriel Oi meninas estava vendo se não tinha vídeo novo encontrei um beijo Gabriel Francine Judiação ela sofre igual uma mulher tendo bebê meu Deus ela também tem dor de dor nessa hora e é única não pode os seres ruins chegar ou achar elas assim digo na rua que sofrimento os animais que estão nas ruas precisando de anjos assim como vocês por isso oro a Deus e Jesus Cristo protege e guarde crianças animais e idosos que estão nas ruas morando na rua verdade eu fiquei com ela né com a Valentina esse vídeo que eu postei o parto dela é gente é uma parada louca ela tem as contrações a a bolsa rompe sai água a mesma coisa igualzinho aí ela ela dá uns gritinhos de quando o primeiro nasce deve doer rasgar ela por dentro né porque ela gritou bastante quando o Edu nasceu foi o primeiro depois nasceu o Dudu depois nasceu um gatinho morto e ele é maior do que eles e depois nasceu a Jessie a Jessie nasceu com a placenta né ela demorou de mexer inteira com água e ela deu umas mordidinhas assim aí soltou lá o líquido ela comeu lambeu ela mas parecia que ela nem ia respirar direito né ela lambeu o narizinho ai gente mas eu vou falar pra vocês foi um uma experiência única na minha vida eu queria muito passar de novo só que só se Deus enviar um gatinho uma gatinha um bebê depois foi gostoso ver eles crescer eu amo ver eles crescer foi gostoso demais vocês não tem ideia o quanto é prazeroso é aí fui trocando o leite pela ração aí dava papinha aí dava ração depois dele sachê e eles cresceram castraram agora tão doido aí junto com a mãe deles por aí eu acho não essa aqui é a zípora tá aqui tentinha é um prazer também ver eles eu acho tão lindo gente é emocionante o parto não é Elisângela olha a cara do rabinho é muito lindo ele é diferente ele parece egípcio né ele é todo diferentão e eu chamo ele de rabino alguém alguém comentou acho que foi digitar rabinho e saiu rabino né aí toda vez que eu chamo ele eu falo rabino e ele gosta celebrizadão gente a lua gamer gente eu também tenho renal é difícil a minha também está magra a doutora falou que é normal gato renal ser magro né mas pra gente que cuida deles e tem os gatinhos que é mais cheio a gente fica apavorada né eu só estou conformada porque já vamos fazer exames no mundo pra ver como ele está vamos voltar com a veterinária mas assim que eu ficar de frente com ela eu vou falar pra ela a gente tem que dar uma vitamina tem que fazer alguma coisa aí vamos ver o que ela vai falar né porque a gente está tentando ver se ele se estabiliza com o intestino com essas coisas se der tudo certo a gente pode entrar com outras coisas pra ele ganhar um pouquinho de eu penso né aí eu acho vamos ver vamos ver o que ela vai falar Daniela amo os ensinamentos da Silvana a vida faz a gente aprender muita coisa eu com 27 anos já vivi muito e sei como a vida como a vida pode nos mudar por dentro e por fora meninas mais velho que você que loucura quem é filha Daniela 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 é uma loucura você você traz a sua bagagem dos seus 15 anos eu vou dizer dos 15 anos aos meus 57 anos eu posso sentar aqui e a minha mente é aquela mesma a única coisa é o aprendizado que a gente passa por coisas que a gente fala assim ai isso eu não aceito eu não vou ai passa você passa você passa você passa assim mas você aprende e tudo aquilo que você tem dentro de você que você trouxe a sua bagagem ela fica guardada se alguém meter a besta e mexer demais a gente a gente acorda a Pri tinha me perguntado onde tem o documentário da Rainha Elizabeth eu coloquei o link pra ela a Pri me conta se você assistiu eu amei eu amei tanto que meu deus nós ficou parada que eu se eu não me engano tem mais de duas horas não é? gente foi maravilhoso recomendo pra vocês fantástico e eu acredito a Nanda deus é bom e não desampara verdade aí já vem as meninas Laís estava sentindo falta de vocês tomando meu café tô assistindo chegamos na parte da destruição da câmera a gente já respondeu ai galera coisas de gateira que passamos todo mundo já perdou alguma coisa que amava muito ou que custou caro demais é um responder no comentário mas eu quero relatar pra vocês o seguinte os gatos eles são os gatos e nós somos os humanos eles são eles não tem o raciocínio que nós temos e a visão deles não é igual a nossa eles são os gatos eles não vão respeitar nada entendeu? não nada eles não tem esse discernimento eles não tem eles quer eles são eles eram a princípio livres né na natureza e as coisas foram modificando com o tempo e eles viraram animais de estimação mas eles continuam sendo gatos eu sugiro pra vocês tem que criar o lance eu sugiro pra vocês assim de uma forma bem sutil bem agradável a eles impor os limites mas o impor limite não quer dizer que vocês vão deixar eles num espaço no que sejam pequeno né eu acho assim uma coisa que a gente já combinou entre a gente com relação com relação a nossa casa nova né nós vamos fazer a gente vai fazer o seguinte e vocês vão ver enquanto a gente tá acordado tá todo mundo com a gente quando a gente estiver dormindo cada um no seu canto nós vamos trancar eles pra dormir nós já falamos disso uma vez eu vi uma moça que ela dizia ela comprou transporte ela tinha 15 gatos e ela comprou 15 transporte quando era a hora que ela ia deitar ela trancava todo mundo dentro de um transporte quando amanhecia o dia ela soltava todo mundo do transporte é que tem ruim o foco também né mas eles nunca moram à noite não sei mas era um costume né tudo é um costume a gente vai fazer isso eu achava muito pequeno porque durante a noite é que a coisa fica feia durante a noite que eles quebram as coisas mijam onde não deve aprontam porque a gente não tá olhando então é assim ó aqui em casa a gente deitou eu escuto o barulho do shmulti na pia é sempre na hora que nós deitamos né deitou o shmulti levanta e vai olhar o que tá na pia pra ele lamber os pratos se ficou algum prato pra ele lamber alguma coisa ele lava toda a louça aí começa a ohana eu começo a ouvir a ohana e ela sobe no armário e começa ela corre aí eu escuto o barulho do vidro do na tela aí eu levanto vem aqui dou uns berros com todo mundo aí todo mundo se acalma vai deitar não é assim? vai aí vai lá pro quarto chorar pra mim então a gente precisa criar esse hábito a gente tem que viver com eles sim né a gente não pode simplesmente ter eles num lugar e deixar eles lá eles gostam de ter esse contato com a gente aqui assim ó eles gostam de amor de carinho de conversa eles precisam de ter contato com a gente né mas a gente não pode perder as nossas coisas então a gente tem que saber ponderar e fazer as coisinhas né assim aqui em casa não tem como fechar eles teria no quarto mas a gente já combinou que na próxima a gente vai fazer é vocês vão ver um cantinho pra cada um dormir fechadinho bonitinho porque vai ser nosso nosso nossa casa final tipo é ali que nós vamos ficar não vamos mudar dali assim né o máximo a gente pode conquistar outra coisa um sítio sei lá mas ali vai ser nosso canto especial sabe aquele lugar que você pelo menos pra mim estão arrancando o que é na casinha enfim galera é isso a gente começa a falar demais é uma loucura né eu só queria dizer pra vocês pra vocês terem paciência e aquelas coisas que vocês gostam mais que vocês curtem mais não deixassem tão acessível pra eles encostarem e eles é porque assim parece que eles têm um sentido de saber assim que ali ela gosta eu vou lá e a câmera galera é impressionante só tinha xixi na câmera eu não sei como é que isso aconteceu mas assim igual a gente vai tomar café a Elsa que adora tomar café ela sobe correndo leva os pratos leva o copo leva a xícara leva a xícara que a gente comprou hoje que num café ou num vlog a gente vai mostrar pra vocês que a gente tinha três não ficou nenhuma não ela quebrou ela tem uma eles não enxergam o que tem ali em cima do não é mesmo como chama aquilo dali da bancada eles simplesmente pulam e mergulham né aí vai fazendo assim leva tudo leva tudo tem um vídeo eu acho que foi do ano novo do café da manhã que aparece o shimuth mergulhou deu pra ver ele mergulhou levou a xícara quebrou a xícara tudo é muito complicado as pessoas falam assim nossa mas é assim quem ama quem ama tem o prazer e se sente feliz a gente fica chateado pelo fato da câmera ter quebrado mas a gente num momento olhou pra eles e pensou assim vocês fizeram isso olha isso não gente infelizmente não tem muito o que você fazer nenhum momento na minha mente passou que podia acontecer algo assim né estamos pagando a câmera ainda turma gente comprei ela em janeiro nós estamos em setembro outubro olha isso outubro que foi em setembro que aconteceu né agora nós já estamos pensando nós já estamos mais ligeiras né é tudo aprendizado é tudo galera é tudo é tudo se você gostou deixa um like se inscreve se você não for inscrito a gente se vê na próxima e tchau